Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Moto G7 Play versus o Midi GF1. Do lado esquerdo nós temos o Moto G7 Play e do lado direito nós temos o Midi GF1, ambos rodando a versão 9.0 do Android. Vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Moto G7 Play possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1512x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 294. Já o Midi GF1 possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI é 409. O G7 Play possui o Snapdragon 632 de 8 núcleos, 4 núcleos de 1.8 GHz para alto desempenho, 4 núcleos de 1.8 GHz para economia de bateria. A GPU é a Drano 516. Já o F1 possui o LED PC100 de 8 núcleos, 4 de 2.0 também para alto desempenho e 4 de 2.0 para economia de bateria. A GPU é a Mali G32 MP3. Na parte de câmeras, o Moto G7 Play não especifica as suas fabricantes nesses modelos, mas sabemos que a traseira possui 13MP e a frontal 8. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 4K a 30fps. Já o F1 usa a câmera da Samsung e a Samsung S5K2P7 como traseira, a frontal é uma Samsung S5K3P3, traseira de 16, auxiliar de 8, frontal de 16. Ressaltando que flash somente na traseira também e ela grava em 1080p a 30fps. Falando das memórias, o G7 Play possui 2GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna 32GB expansível até 512. Já o F1 possui 4GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1800. Memória interna de 128 e expande até 256. Na parte de conectividade nós temos Dual Chip para o Moto G7 Play, você pode usar 2 chips em um cartão microSD ao mesmo tempo, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS igual na ZB2, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já para o F1 você tem que optar se você usa 2 chips ou 1 chip só em um cartão microSD. Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui também o GPS, GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores é igual para ambos, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria do G7 Play possui 3.000 mAh, fabricada pela Motorola, entrada de energia de 5V 1A, não possui Quick Charger e a bateria não é removível. Já o F1, 5.050 mAh de bateria, fabricada pelo Midi, a entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui Quick Charger e a bateria também não é removível. Na parte de design, o G7 Play possui botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte a parte da frente do dispositivo, disponível nas cores preto, azul e ouro e um peso de 147 gramas. Já o F1, botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e vermelho e um peso de 186 gramas. Bem, falando do valor dos aparelhos e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. O G7 Play está na casa dos R$ 850,00 nos links da descrição e do primeiro comentário, sua nota de custo-benefício ficou em 109.66, seu AnTuTu em 93.000 pontos. Já o Midi de F1, R$ 800,00 aí na média, nota de custo-benefício de 167.5, AnTuTu de 134.000 pontos. Ressaltando também que o Midi de F1 tem link na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos então a parte de definir quem ganhou e quem perdeu. Bem, no quesito tela, aqui a vitória ficou para o F1 pelo motivo que o G7 Play tem uma tela HD, enquanto o Midi de F1 tem uma tela Full HD. Isso faz diferença, principalmente se você já usa uma Full HD. Ponto positivo para o Midi de F1. Processador. Bem, aqui nós temos um processador que é ligeiramente superior ao Snapdragon 632. O P60, ele perde para o Snapdragon 660, mas ganha do 632. Então, se você é uma pessoa que busca desempenho, principalmente em jogos, o Midi de F1 ganha nesse quesito em cima do G7 Play. Questão de câmera. Bem, aqui a câmera traseira do Moto G7 Play, você pode até pesquisar se você quiser, ele ganha em cima do Midi de F1. Porque é uma câmera com bastante vividelo, é uma câmera que capta bem as imagens. Isso se prova também devido ao fato que ela grava em 4K, enquanto a câmera do Midi de F1 não é capaz. Vitória do Motorola G7 Play nesse quesito. Memória RAM e memória interna, bem, não tem nem o que falar. O Midi de F1 possui o dobro de memória RAM. E possui 4 vezes mais memória interna que o Moto G7 Play. 4GB de RAM contra 2GB de RAM do Moto G7 Play. 128GB de RAM de armazenamento interno contra 32GB de armazenamento interno do Moto G7 Play. Vitória para o Midi de F1. Conectividade. Bem, aqui nós temos um ligeiro empate. Porque se você é uma pessoa que prefere usar dois chips e um cartão micro SD, o Moto G7 Play te atende melhor. Porque ele possui essa baia de 3 slots. Mas se você é uma pessoa que quer o NFC, bem, aí o Midi de F1 te atende. Então é uma coisa que você vai ter que pesar. Você prefere poder usar dois chips e um cartão micro SD ao mesmo tempo? Ou prefere ter o NFC no seu celular? Nesse quesito, a conectividade deu empate. Bateria, bem, o Midi de F1 ganhou, não tem nem como falar. 2.000 mAh acima, o consumo dos dois não é muito distante. Então, vitória para a bateria do Midi de F1. E custo-benefício, vocês acabaram de ver, ele tem uma nota de custo-benefício de quase 60 pontos a mais que o Moto G7 Play. Ou seja, vitória no custo-benefício para o Midi de F1. Totalizando 5 pontos positivos para o F1, 1 ponto positivo para o G7 Play. Mas no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? O G7 Play ou o Midi de F1? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link deles está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o Bezel vs China do Moto G7 Play vs o Midi de F1, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.